Oi gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês visitam o meu canal de frutas do cerrado. Com muita alegria, estou trazendo novamente aquela frutinha que eu mostrei para vocês uma vez. Que é o maracujazinho do cerrado. Humildinho, pequenininho. Ele é comestível e ele está verde aqui. Então eu não vou comer ele agora porque ele está verde. É esse aqui gente, vocês lembram? Quando ele madura, ele fica bem mais escuro. Parecendo uma uva roxa, pequenininha. Só que é pequenininha. Esse aqui é o detalhe da flor dele, a folha. Ele é um cipó, uma trepadeira, está vendo gente? Só que ele não achou nada para pegar e ele está se estendendo ao chão. Mas ele é uma trepadeira. Eu gosto de mostrar gente, porque muitas coisas a gente não conhece, né? Eu mesmo não conhecia ele. Passei a conhecer há pouco tempo. Postei ele para vocês. E vocês às vezes conhecem ou já viu há muito tempo. Aí caso vocês queiram mostrar para os seus amigos as frutas que temos no nosso cerrado, vocês compartilhem. Entendeu? Para que possa também levar essa mensagem ao próximo. E que possa fazer esse canal também, a me ajudar a crescer cada vez mais. Estou muito alegre, porque ele é bom de visitação. E é isso aí. Esse aqui é o maracujazinho. Maracujazinho do cerrado. Do pequenininho. Aqui, olha. A folha dele. Deu uma chuva aqui, deu para lavar. Fico muito alegre, hein gente? De poder postar para vocês. Porque eu gosto muito de natureza. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.